E aí, mano, beleza? Bom, rapaziada, tô olhando pra um lugar assim que no último vídeo ia acontecer um bagulho bem estranho, véi, cês tão ligado? Se você tá ligado no que aconteceu, deixa o like aí. E se você não tá ligado, comenta aí se você não entendeu o que aconteceu, ou então vai conferir no vídeo anterior, beleza? Beleza, mano! Bom, eu vou soltar spoiler aqui agora, né, rapaziada? Quem quiser ver, vê, tá ligado? Mas, rapaziada, não é por nada não, mas do nada chegou uma nave espacial daquela direção, passou aqui, abduziu um cara logo ali, ó, mais ou menos ali. Que viagem é essa, véi? E foi isso, tá ligado? Eu corri pra cá, eu pensei que tinha roubado o prefeito em cima, eu pensei que o ZT tinha sequestrado o prefeito aí, mas o prefeito tá aqui, véi. Eu também! Enfim, do nada apareceu uma nave espacial aí, abduziu um cara, mano. Na moral, rapaziada, passa no vídeo anterior aí, beleza? Da série, passa aí, que tá muito da hora. Acompanha lá, vê o que aconteceu, mano, foi muito louco, mas se vocês quiserem vir, rapaziada, não sei se é um padrão, que logo quando acaba a missão, talvez aconteça de novo. Mas, beleza, confere o vídeo lá, que tá da hora, beleza? Então, passa lá no último vídeo aí dessa série, no caso, no vídeo anterior a esse, beleza? Então é isso, tropinha, vamos partir aqui pra mais um vídeozinho da série Trollking, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. É isso aí, ativa o sininho da notificação e o cachorro tá latindo ali, mas tá tranquilo, rapaziada, cês tão ligado. Melhor, senão eu não gravo, eu não posso tampar a boca dele, mas tá tranquilo, beleza? Então, tropa, que eu tô pensando, acho que eu vou comprar um skate, mentira, não vou comprar um skate não, que eu já comecei com a internet ligada, já pra já dropar os bagulhos, tá ligado? Eu só vou comprar o que, mano? Acho que eu só vou comprar as munições, não, munição também não vou comprar não, que eu quero ver o tanto que vai entregar agora. Pra quem não sabe, rapaziada, eu upei a mesa de criação, tá no talo, tá ligado? Tá no máximo aí da produção da nossa munição, tá ligado? E eu também acho que eu vou pensar em fazer a missão desse cara aqui, do Constantini, tá ligado? Vou pensar aí pra ver o que vai acontecer com ele aí. Eu sei que a missão do Chucky aqui tá da hora, tá interessante, mano. Tem um homem fumando ali também, novo cara aí, tá soltando as partículas aí. É, ele solta umas partículas aí de fumaça, bem esquisita, bem separada, tá ligado? Eu acho que eu vou começar a continuar com o Chucky, pra gente terminar logo, pra gente não pegar, ah, faz o outro Chucky, depois faz de falando e tal. Aí acaba que você perde o meu sentido do jogo, tá ligado? Então acho que eu vou continuar com o Chucky pra acabar logo, mano. Beleza, rapaziada, o cachorro tá latindo pra caramba, mas eu vou tentar narrar o mais alto possível, beleza? Já temos aqui quatro paradinhas de munição, cada uma com 100, então vai dar 400 munição. Acertou, miserável! Olha só, rapaziada, tenho certeza que é 400 munição. Deixa eu desligar a internet aqui. Beleza, consegui desligar a internet, rapaziada, pro jogo rodar bem melhor, tá ligado? Então é isso, 100, mais 100 e mais 100 e dá 400 munição. Temos três kits aqui, então não precisamos comprar tantos kits agora, rapaziada. Porque sempre que eu entrar nesse jogo, sempre que eu for gravar pro canal, eu vou passar aqui e recolher. E é isso aí, tropinha. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos continuar aí com as missõezinhas do Chucky, tá ligado? Vamos ver quantas munições a gente tem agora? Sumiu! É, tropa, o lado ruim de você levar a internet logo no começo, que fica um bocado de anúncio atrapalhando. Mas a gente tá com mil... não, estamos com 1160 munições, tá ligado? Tá suave, tá suave. Dá pra fazer uma missão aqui de boa, não vamos gastar mais que 1600 não, véi. 1160 não, véi. Acho que não vamos gastar mais que isso não. Beleza, vamos começar aí, né? Mano, eu tô sentindo que eu tô esquecendo alguma coisa, mas eu acho que eu já sei o que que é. Era granada, mas na verdade a gente tem dois tipos. Gazua, estou esquecendo de gazua. Rapaziada, no vídeo anterior eu tava muito burro, sem achar as gazua, velho. Eu fui nos dois comerciantes e não encontrei a gazua e a gazua tava aqui. Errou! É porque de vez em quando eu fico desligado, rapaziada, na moral. Se eu não me engano era nesse, véi. Nossa, agora eu esqueci de novo. É falta de remédio. Não é possível. Era no outro mesmo, é porque eu não vi, mano. Ai, meu Deus, como é burro. Nossa, eu achei que era nesse, agora já é no outro. Caralho, véi, tô muito bugado. Enfim, rapaziada, eu sou meio bugado, tá ligado? Minhas narrativas são meio bugadas, a leitura também é meio bugada. Vamos comprar, deixa eu ver. Temos uma, então temos duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos comprar todas aqui, beleza? E sobrar pouca coisa, então vamos comprar tudo, que eu sou muito de quebra-gazua, tá ligado? Mano, eu tenho que parar de quebra-gazua, porque gazua é um bagulho caro, véi. Tá ligado? Nem tão assim, mas é caro, véi. Beleza, então completamos a missão lá. Não sei bem o que foi o diálogo. Foi um diálogo contínuo, então eu não tô muito entendendo esse começo, tá ligado? Porque foi um diálogo contínuo. Era pra me ter feito logo lá em seguida. E eu não sei o que eu li na partida, tipo, na missão anterior, no caso, no vídeo anterior. Então, o quê? Volte para o aeroporto e tente aprender mais sobre eles, beleza? Então vamos voltar no aeroporto. Essa vai ser a missão, vamos... O quê? No caso, a gente... Ah, lembrei, rapaziada, lembrei. Eles estavam tentando fazer uma bomba, tá ligado? Acho que eles estão tentando fazer uma bomba. Acho que foi isso que eu li no episódio anterior, porque faz muito tempo já que eu fiz o episódio. Dois dias, no caso, eu acho. Dois dias? Um dia atrás aí, já acabei esquecendo o diálogo. Mas eu acho que foi que eles estavam tentando fazer uma bomba. Aí ele falou que o quê? Volte para lá, para o aeroporto e tente aprender mais sobre eles, beleza? Beleza, vamos voltar no aeroporto e aprender um pouco mais sobre eles. Problema nuclear, no caso, bomba. Sem problemas, vamos lá. A recompensa é seis mil, eu acho. Seis mil de grana? Deixa eu só dar uma olhada aqui, só um cliquezinho aqui. Não dá pra ver, mas vamos lá. Seis minutos de vídeo, estamos na metade já. Só me batendo pra começar, velho. Mano, rapazes, eu sei que eu não tô soltando muitos vídeos aí no canal. Só, assim, diminuiu a frequência. Mas é porque, mano, um vídeo bem feito exige um preparamento maior, tá ligado? Tipo, a edição demora, tá ligado? A edição e processamento pra enviar o vídeo demora, tá ligado? Só pra editar e salvar o vídeo vai mais que duas horas, dependendo da boa edição que eu fizer, tá ligado? Porque como não é PC, é celular, acaba que isso atrapalha muito mais, porque não tem aquela acessibilidade. Você tá mexendo os bagulhos muito rápido, tá ligado? Você meio que tem que... Você tem que se ligar muito no que você tá fazendo. Nossa, eu apertei aqui na mochila sem querer, mano. Não, não foi na mochila, não, mochila, foi. Acho que eu arrastei o dedo pra baixo. Tem cara do lado também, bicho. Peraí, deixa eu só dar uma analisada aqui? É, tem cara do lado só. Não, cara. Trinta e seis de dano nem ajuda tanto, velho. Sai do meio que ele vai atirar, ó. Beleza, matei mais um. Mano, porque eu abri a mira? Deni, não precisava abrir a mira, mas mano... Rapaziada, outro anúncio no meio do vídeo. Mano, eu odeio eu ligar a internet por isso, tá ligado? Tipo, se você demorar muito tempo ligado, ele carrega anúncio e depois do nada ele joga o anúncio na cara. Toma! Mas tá tranquilo, mano, não é tá tão horrível assim, não. Beleza, eu vou atrair esses dois caras aqui, rapaziada. Esses três, na verdade. Não, você não precisa, não. Matei um aqui. É porque tem muito barril, tá ligado, tropa? Ele nem precisa tanto. Mas eu vou guardar esse último barril ali, da parada. Porque ele é um barril muito central, tá ligado? Dá pra fazer uns ótimos planos com ele. Mano, ruim de atrair esses caras que eles ficam parando, tá ligado? Mas eu vou tentar atrair todo mundo, mano. Fiz como agachar aqui era bem melhor, mano. Mas não tem. Infelizmente não tem. Vamos se esconder aqui só pra que eles ali vim. Ah, mano, daqui que esses caras vêm, não sei nem se vale a pena, mano. Beleza, foi alguma coisa, né? Ó, o crítico é 33, rapaziada. Quando eu boto a mira, vira 36, tá ligado? Beleza, matei. Mano, não tá tão difícil. Mas não é o chatinho que esses caras é chato, né? É chato, vamos te mentir, né? Esquerda são meio chato, mas vamos abrir aqui. Não vou nem passar naquele objetivo agora. Vou tentar abrir isso aqui, ó. Cofrezinho pra gente aí, mano. Beleza, vamos tentar não perder todas as gasuas, beleza? Só tentar. Vamos tentar. Consegui mais uma. Vou tentar não perder, não. Quase, mano. Calma, D.N. Nossa, mano, não tem jeito não, rapaziada. Acho que é porque a última é a mais difícil mesmo. Olha aí, tá vendo? É muito difícil. Beleza, eu consegui. Não gastei tanto assim, não. Um feijão. Feijão de novo. 300 moedas, mais ou menos. Buscar no hangar, beleza. Então a missão é buscar no hangar, buscar no aeroporto, buscar hangar. No caso, a gente vai entrar num daqueles negócios ali de guardar avião, rapaziada. Porque quem não sabe o que é hangar, é o negócio de guardar avião. E aqui é uma pista de avião. Por isso que o nome é aeroporto, beleza. Trocadilho chato, mas beleza. Vamos abrir o hangar. Bandeirinha. Tem cara dentro. Nossa, já tomei um na cara aqui da menina, velho. Onde é que eu tô? Eita, bala. Vamos passar pra cá, rapaziada. Porque tem um... Eu vou esconder atrás dessa caixa. Deita aí, vai, mano. Deita aí. Eles melhoraram a mira, velho, ó. Eu não tô enxergando nada por causa do nome, mas tá melhor a mira, velho. Agora ela tá funcionando direito. Você bota o pontinho na cabeça, ó. Funciona, tá vendo? Antes você botava o pontinho, mas na verdade você tem que fazer isso, ó. Tem que deixar ela aqui, ó. Pra acertar no coco, tá ligado? Aí eles consertaram isso aqui, ó. Ó lá. Agora tá funcionando como se deve, tá vendo? Agora tá funcionando bem, mano. Não tem nada não. Um tirinho assim a gente regenera. Beleza, rapaziada. Estamos quase conseguindo se concretizar. Concretizar não. Concluir a missão... Do aeroporto, né? Eu acho que esse episódio da série tá ficando bom, velho. Eu gosto de fazer essa série, mano. Eu gosto. Não há nada. Todos os bandolos fugiram. Alguma coisa assim, mano. Não dá pra ler que é muito rápido. Nossa. Tem cara com arma diferente, mano. Na nossa frente, meu Deus. Que bag, que bag, que bag. E um deles tem lança-granada. Beleza. Também tem um. Também tem um lança-granada, meu parceiro. Matei. Tá suave, rapaziada. Matei o da lança-granada. Deixa eu só rilar uma vez aqui. Tá suave, tropa. Nossa, mulher. Essa mulher tem uma mira boa, velho. Ela foi a primeira acertada na hora que eu entrei no aeroporto. Tentar acertar o máximo de dano na cabeça possível. Sucato tinha pra gente. Sucata tá valendo mais, rapaziada. Porque eu ativei... Nossa. Eu ativei um bônus que deixa as sucatas mais caras, mano. E isso vai ajudar muito. Se eu só tomar um feijãozinho, que eu sempre vendo. E o feijão dá pra regenerar algumas vidas, mano. Então eu vou usar dois aqui pra agilizar o processo. Vamos ter que ir lá um kit. E muito menos vender um, tá legal? Então a gente vai ter que buscar todos, né? Buscar no próximo hangar. Beleza, vamos buscar. Estamos buscando alguma coisa, velho. Não vai estar em nenhum desses, como... Vocês devem ter previsto, né? Não, tem uma bomba nuclear aqui sim, mano. Eita. Não, mano. O que aconteceu? Fui na cateada alguns momentos depois. Beleza. Gordamos aí no meio do nada. Eita. Beleza, mano. Quem te enviou? Ah, mano. O cara tá torturando a gente, mano. Nossa. Freak! Se você falar, eu vou fazer isso doloroso. Apesar de não vou ler não, porque... Shuck diz hello. I will fucking kill him. Destroy all of Springfield with that nuke. Nossa, mano. Sir, we are ready to move the bomb into the sewers. We shall see about that nuke. Because you just broke the chair. Idiot. Nossa senhora, hein, mano. Vamos escapar daqui mesmo, velho. Mano, rapaziada, quem não tá entendendo, é... Springfield tá sendo ameaçada por esse cara aí. Ele tá tentando destruir Springfield. E a gente tem um dever aqui de impedir, tá ligado? Então, a gente vai tentar impedir. O Tchuk mandou a gente pra gente dar... Fazer esse... Esse reparo aí. A gente tentou meio que entender como funciona os bagulhos. Tentar... É... Como é que diz? Entender um pouco sobre mais. Ele tentou nos... Assim, eles acabou que nos... Como é que pode dizer? Humilhou a gente aqui. Bateu pra caramba. Torturou a gente pra gente falar. A gente falou, no caso, foi o Tchuk que mandou a gente. Ó, tem uma furadeira aqui. Tem martelo, mano. Tem muita coisa aqui. Os martelos furados. Só pega a furadeira, mano. Então, encontre materiais pra sair. Abra a porta com a ferramenta. Não, a furadeira. Desculpa, rapazes. Beleza, matei dois. Sai daqui, beleza. A gente vai ter que impedir que eles vão tentar destruir a Springfield agora, rapazes. Eles vão tentar destruir agora a Springfield. Então, a gente tem que ser muito rápido e objetivos aqui nessa missão, mano. Nossa Senhora. O grande dia chegou, tropinha. Que isso? Uma última bala, velho. Eu falei que a gente não vai gostar tanto da munição. Estamos no 862 municione. Quebrei mais uma porta. Não era pra me quebrar, né, rapazes. Só me preparar mais um pouco. Essa mulher é muito boa de tiro. Eu tenho que eliminar ela. Errou, meu parceiro. Nossa, tão perto assim, velho. Matamos. Rapazes, até que não estamos tomando tantos danos, tá ligado? Vamos só voltar aqui pra ver se tem alguma coisa, tá ligado? Mano, nossa Senhora, mano. Que jogo louco, mano. Na moral. É um jogo simples, mas é um jogo com história, velho. É um jogo da hora, mano. Na moralzinho, velho. Beleza, vamos continuar. Interessante. Vamos quebrar mais uma porta. Mais um bondeleiro. Beleza. Mano, a gente vai ter que ir lá agora. Vou botar mais um pouco aqui, só bata tempo pra carregar. Nossa, acertou, mano. Zé, eu demoro um pouco pra atirar, mas é porque eu tô errando o botão, tá ligado? Não é por burrice, não. É só porque eu tô errando mesmo o botão. Carregar aqui que eu não consigo carregar. Usei mais uma vida, rapaziada. Porque vocês estão ligados que eu não posso morrer aqui, velho. Não posso morrer aqui. Não posso, de jeito nenhum, morrer aqui. Então, sete kits ainda. Temos muitos kits. Não temos nada pra pegar. Só uma furadeira aqui, mas a gente não precisa. Nem vi uma furadeira, eu acho. E é violenta, mano. Ela tá com aquela arminha lá que a gente vendeu, mano. Opa! Segura o ruim aí, mano. Recuperamos três... Rapaz, eu não tenho que botar nessa regeneração pra melhorar, velho. Eu tô achando que essa regeneração não tá tão boa, não, velho. Mais uma carguinha nela. Vamos quebrar mais volta a porta. Nossa, o anão de jardim errou o bagulho mesmo. O cara é anão, velho. O cara é um anão, mano. Na moral, anão, velho. Subi as escadas. Não dá. Então, vamos finalmente sair daqui, rapaziada. Mas antes, mais um kitzinho. A gente vai ter que correr, mano. Porque os caras tão indo pra Springfield. Eu acho que esse é o objetivo do vídeo, mano. Salvar Springfield. Saímos, conquilímos. Problemas nuclear. Beleza. Se a gente conseguiu... Beleza, tropa. Vamos sinalizar mais um vídeo aí. Conseguimos, né? Até que enfim. Vamos voltar pra Springfield. Eu vou ao encontro, porque você tá ligado, né? E vamos ao encontro. Eu acho que deve não ser tão ruim, não. A gente não tá tão mal, não. E a gente pode conseguir mais loot. Porque às vezes é coisas boas. Às vezes é coisa ruim. Então, a gente tem que testar pra ver o que que é. Rapaziada, o vídeo tá tão longo assim. Mas é porque teve muito anúncio que eu tive que cortar, mano. Aí o vídeo fica parecendo que tá muito longo, mas não. Nossa, deu ruim isso aqui. Ei, tropa. Acho que não foi bom a gente ter esse encontro, não, mano. Liquidando uns alguns. É só correr, rapaz. É só correr eu ia pra trás e atirar, tá ligado? Não é tão complicado assim, não. Mas a gente ia gastar munição, né, velho? Não que isso seja um problema, mas é meio chato, tá ligado? Poderia já estar finalizando o vídeo aí. Mas eu gosto de fazer vídeo assim, mais ou menos longo. Não pensa se é tão curto. Curto também não tem graça, né? Mas... Vídeo longo demais. Aqui vai ficar uns 18 minutos. Coisa normal. Só falta um. Aí a gente até consegue muitos bônus, tá ligado? E a gente meio que aumentou esse... Como é que eu posso dizer? Essa opçãozinha de ganhar mais coisas, velho. Aí a gente tá ganhando mais item por abate. Mais pontos de habilidade por abate. Então é muito importante isso aí. Dá só mais uma olhada, vê se não tem nada, velho. Aí sempre que eu tô olhando, rapaziada, eu acelero o vídeo e corto, tá ligado? Aí fica bem melhor e... Assim, fica menos chato. Vamos voltar pra Springfield, rapaziada. Não temos nada aqui, mas... Conseguimos muitos, muitas paradas aí que podem ajudar. Beleza, rapaziada. Voltando pra Springfield. Vamos pegar nossa recompensa e encerrar mais um vídeo. Mais um episódio aí da série, beleza? Vamos lá. Como está? Eles têm uma bomba nuclear. Beleza, conseguimos. A gente só avisou que ele tem uma bomba nuclear. Eles podem estar usando a gente pra gente, tá ligado? Nossa, gaguejinha um pouco. Beleza, vamos vender só o que a gente conseguiu. E a gente finaliza mais um vídeozinho insano aí. Deixa o like, rapaziada, que é muito importante pra ajudar o vídeo. É sério, né, zoeira, não? Deixa o like, que é muito importante pra ajudar na divulgação do vídeo. Pra ser mais recomendado. Mas enfim, rapaziada, vocês estão ligados. Meu Instagram eu vou deixar na tela pra vocês. Eu acho, né? Mas se não, tá na descrição o link, beleza? Então eu vou deixar aí na tela, mostrando pra vocês o Instagram. E o link vai estar na descrição, beleza? Então passa aí, rapaziada. Segue lá. Rumo a 4K de seguidores. E é isso aí, rapaziada. Rumo a 3 mil inscritos também aqui no canal. Tamo junto. É nóis. Fui. E até o próximo IndioClan. É nóis. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Obrigado.